Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal. Eu estou aqui hoje com o Federico De Vito. Eu! As redes sociais dele vai estar aí na descrição, ele também tem o canal dele, então entra lá pra vocês verem. Gente, eu tô com ketchup. Eu sou a mostarda. No vídeo de hoje a gente vai fazer a tag da uma palavra e uma música. O Felipe, ali, nosso produtor. E ele escreveu 10 palavras e a gente tem que ler em 10 segundos. A gente tem que saber uma música, falar uma música. O que perder, o que menos acertar, vai pagar um desafio que a gente ainda não sabe o que é. Posso começar? Então toma o cronômetro. Mata! Você já! Ai, meu Deus! Mata! É... Mata... 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 Eu só sei que a Vanessa dá mata. Dois segundos! Ai, que merda! Para! Perdeu! Nossa, 10 segundos é muito rápido! Nossa, assim você me mata! No início do negócio ele falou, não coloque sertanejo porque eu não sei sertanejo. Gente, mas me chotei lá, não é sertanejo. É uma fraga que consistiu na humanidade. Passado. Passado. Eu não sei, não sei. É muito difícil o que a gente fica de burro. Sei lá, o nosso passado. Acabou. Não sei também. A gente cantou no início. Passado? Depois eu falei, passado. Se eu pudesse ver, o quê? Meu passado inteiro. Tempo. É... Tempo ao tempo... É... Me dá tempo ao tempo... É... Tempo... O que eu tô falando? Ah! Não entendi nada. De nada. Meu Deus! Tempo é muito fácil. Tem muita música com o tempo, só que eu não sei nem o mais. Gente, acho que a gente vai ser daqui o quê? Zero a zero. O tempo não para, não para, não. A gente tá muito ruim. É você que tá acontecendo? Vai. Levar. Deixa a vida me levar. Ah, não. Vai eu. Vai. Sol. É... Que som é esse que... Ai, tem uns funk assim, não tem? Eu achei. Som... É... Som de... Acabou! Ah, não! Que som é esse, pô? Que povo tá dançando? Que vem de lá pra cá. Gente, mas eu pensei. Não vale pensar na música, só que eu não soube cantar. Não, não. Comecei. Anjo. Ah, eu sei essa! Você parece um anjo, mas eu tenho a neia. Oh, meu Deus, quando a essa estiver... Calma. Agora vai, gente. PF. Suíte. Suíte 14, banheira de espuma. Esse foi o produtor em favor. Brasileira. Ai, 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 eu sei! Nossa, Brasília. Calma. Mostra, muito fácil. Cinco. Minha Brasília amarela. Merda! Eu tentei mais uma pressão aqui. Agora é a minha última chance, gente. Infância. Tá três, não? Vai. É, velha infância, véi. É... Velha infância, véi. Minha infância amarela. Não acredito. Qual que é essa daqui, infância? Eu sei. A nossa velha infância... Minha infância... Ingo... Vai, 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 vai. Vai, escapa. Vai. Ai, meu Deus, escapa. Eu tô te dando uma chance, hein? É... Uma chance. Escapa! Nossa, escapa, eu não sei mesmo. Escapa na minha vida. Ganhei. Essa é a primeira vez... Isso, escapa. Primeira vez que eu ganho no desafio. É a primeira vez. Não acredito. Você vai no meu canal, eu perco em todos. Eu ganhei. Obrigado, Camila, obrigado. Ah, não tem alguém mais ruim que você. É. Perdi. A gente vai ligar esse ferro de passar. Aí você vai com a sua mão. Aquele... Meu Deus, eu tô... Eu fico olhando assim, ó. Deve ter certeza sua, né? Essa aí, o que que é? Você quer que eu faça umas roupas? Vem com a mão mesmo. Tem mostarda, ketchup e falta o que? A pimenta. Nossa, mas ele é bom, né? É. Nossa, que delícia. Olha só que bonitinho. Tá tendo um potinho aqui, ó. Não é a pimenta líquida, é a pimenta sim. Eu vou ter que comer. Aquelas... Ai, meu Deus. Eu vou ter que comer isso. Eu preferia... Que é de chupo com mostarda. Nossa. Tá pronta? Não, eu não tô pronta. Eu não tô pronta. Eu não sei o que que eu vou fazer com essa pimenta aqui. Eu não sei nem se é. O cheiro é muito forte. Ai, meu Deus. Gente, eu tô com medo. Ninguém mandou eu querer fazer vídeo de YouTube. Abre essa boca. Vem. Calma. Vem. Tá grudada na minha boca daqui. Calma. Deve abra. Deve abra. Vem. Prova. Meu Deus. Minha língua tá bom. Parece que você sai no fogo. Olha aí. A língua é porque eu fui mecairou. Calma. Vem. Por que eu fui inventar? Não. Parece que você sai no fogo. Depois vai ver sua língua. Vai ficar radeando muito. Ai, que desgrava. Não, não tem que comer. Não tem que comer. Não tem que comer. Não tem que comer. Que horror. Que nojo, gente. É muito, é muito apimentado. E quando tem com a garganta. Canta sem ar. Aí, pra mim, deu. Faz esse vídeo aí. Preciso de uma bala. É. Sua língua tá ardendo muito, Guarminha? Morra. Tá ardendo muito, gente. Muito. Vocês não tem noção. Você tem que esperar um segundo. Ele faz efeito. É. Não faz efeito. É por causa que é a pimenta e parece que sei lá o que é isso. É uma coisa meio... Mostra isso aqui, ó. Do Felipe. É uma coisa... Não é líquida e nem é a pimenta mesmo. É um trem bem destruidor mesmo. Minha zelicórdia, credo. Gente, foi isso o vídeo. Minha língua tá ardendo muito. Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no meu canal. As nossas redes sociais estão aí na descrição. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Perfeito. Beijo, gente. Tchau, tchau.